Eu vou fazer a nade, hein? Eu preciso... Taca a tetra aqui, ó. Peguei, limpei a bandeira, limpei a bandeira. Ai meu deus, tava deitado ali. Peguei essa merda aqui. Sou eu, porra! Aquele brinco que eu não tenho roubado. Em cima, em cima, em cima. Ah... Peguei, peguei, peguei. Vou pro plant, vou pro plant. De novo, pera aí. Um garagem, um garagem. Botado. Peguei um. Tá pra entrar? Não, tem mais um. Peguei, peguei. Vai se f***. Ok, marca lá um. Peguei bench. Peguei, peguei, peguei mira. Traz o bomb. Você com você, você com você. Tô andando, mandando. Tem baixo, tem baixo. Paro. Não, cara, não da cara, não da cara. Relaxa. Boa! Baah, rap, rap, nice. Quando você for comer, você avisar. Eu tô pronta, tá mano? Espera, espera, espera. Ó, peguei a branca. Quem vai, janelão? Calma, eu tô aqui ó. Tá é a janelão, tá é a janelão, a mira. Peguei a botanela aí. Guys, tem pulse. Vamo lá. Eu vou com a minha embaixa. Gastou C4. Tô pronto. 1, 2, 3 Vai vir pela suíte Ó a mira Dois gostosa Minha vida Dois embaixo Dois embaixo É o de baixo que tem que matar Comeu gostosa também Tete, gostosa Na ligação, atrás da mira Ó, ó Gostosa, gostosa Boa É isso Boca do banheiro Plantando Peguei um Cuidado, agora tinha a cara Esse moque abriu no banheiro Lá de esquerda, lá de esquerda Lá de esquerda da parede Peguei, peguei, peguei To bangado, to bangado É em cima Defusando Que? Não tem tempo mais Boa Como é que ele fez isso? Eles vão te rasgar de 12 Se prepara Granada Remartou Remartou o sapão Tem 5 Tem smoking, tá? Pegou Ash? Peguei Ash Peguei Buck Tô olhando o sapão do bomba aqui Ah, vai sim Boa Tem duas Jäger He Ah, pegou meu drone Tá caído, tá caído Boa Boa Jogou demais É isso daí mano Fino, do fino, do fino, do fino mano Grada, janelão Peguei Peguei Não, peguei Corredor 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 Peguei ING Peguei Buck Peguei mais um Boa É isso Nossa, tem cara pro L L não Deitei eu acho Acho que eu deitei alguém Olha Nossa, tem câmera aqui velho Câmera padrão é Nossa, ele Que que cê saiu nem intati? Fudei Peraí Comeu kids Comeu kids Tá Eu gasto até o seu pé Ai sim Boa, boa Pega a kill testa Pega a kill Pega a kill Pega a kill Boa demais papai Ô O Dranks Que manguzinha rapaziada Não tem ninguém garagem, tá? Beleza Eu acho que é deles, tá? Peguei um Quem que era? Que era? Peguei outro Boa Ash Depois eu posso comigo Não esqueci de comer aquela Que quebrada Peguei dentro do Bomb e o Smoke Não esqueci de saltar É um elevador, o dog secretário e o outro não tem carro Dá pra vim pro plan antecipar em Olha esse drone pra mim rapaziada Qual drone? Os meus dois drones Os meus dois drones Eu vou precisar Tá, olha um do Bomb e olha um de baixo Se olhar é sucesso Secretário Peguei 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 dock Percast A mira atrás da mira A mira atrás da mira Peguei a mira Boa 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 Giras Eu segredo Revicolare Porra, se ele der a cara pra você na escada, eu tenho câmera vendo essa escada, tá? Ó, entrou o fonte, entrou o fonte, o Bucky, vai quebrar o sapão do escritório do bomba. Tem em cima do sapão do bomba o Bucky. Tá. Janela. Entrou, entrou o PC. Só que ele saiu. É o Bucky, o Bucky tá em algum sapão do bomba, cuidado. Não, não te dá cara não. Vai PC, rotaciona PC. Pô ou não, abre nele, foda-se. Respeta, mano.